Pré-corrida, grande prêmio do Brasil ou grande prêmio de São Paulo agora. As melhores camisetas da Fórmula 1 você tem na Paddock BR, 100% algodão, não encolhem, você pode adquirir também moletons e polos, você entra com o cupom RessacaF1 para desconto e frete grátis ou RessacaMotor também para desconto e frete grátis, o link está na descrição, não perca. E jogos e gift cards é lá na Instant Gaming, várias promoções, lançamentos, vai ter o novo Dragon Ball lá, vai ter o Silent Hill, vai ter um monte de coisa, então entra lá, tem as novas expansões de The Sims e tal, link na descrição, você ainda ajuda o canal. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar de Interlagos, vamos falar de grande prêmio do Brasil, grande prêmio de São Paulo, porque é a semana da Fórmula 1 no nosso país e nós temos em Interlagos uma das pistas que os pilotos mais gostam no mundo inteiro, não somente fãs, mas pilotos realmente gostam de Interlagos, é uma pista técnica, uma pista curta, rápida, divertida, que tem também o agravante do clima de São Paulo, que acaba ajudando bastante a ter corridas bem movimentadas, mas são 4.309 metros distribuídos em 15 curvas, é uma pista bem curtinha, bem pequenininha, a distância da corrida será de 305.8 quilômetros, 71 voltas, o recorde é 1.10540 de Valtteri Bottas em 2018, já tem um tempinho esse recorde aí, talvez esse ano seja batido, os carros estão ficando bem mais rápidos. Teremos duas zonas de DRS, como o de praxe e o de costume, na reta principal e depois na reta oposta, temos um histórico de muita movimentação no Grande Prêmio do Brasil, Interlagos entrega esse entretenimento, é claro, como qualquer outra pista já teve as suas corridas fraquinhas também, mas no geral é uma pista que permite bastante ultrapassagem com ou sem DRS. O miolo é bem interessante, o segundo setor inteiro basicamente é bem interessante, os pilotos erram com frequência, porque você tem essa possibilidade de uma frenagem um pouquinho mais tardia, você já sai da pista, ou então perde o Apex, se você freia antes de mais, dá oportunidade para o adversário passar por dentro, e os setores 1 e 3 são basicamente aceleração, você tem o S do Senna, mas é basicamente aceleração conforme você vê no mapinha. Ponto curioso, momento curiosidade de Interlagos, em 50% das corridas nós tivemos safety car, pois é, então tem uma chance considerável de safety car, por mais que nessa temporada o safety car não tenha aparecido tanto quanto a gente gostaria, geralmente tem mais safety car. Algumas estatísticas de Interlagos, você está vendo estatísticas de Interlagos e não do Grande Prêmio Brasil como um todo. Schumacher é o maior vencedor da pista, seguido de Vettel, Hamilton e assim por diante. O maior vencedor do Grande Prêmio do Brasil no total é o Alan Prost, que tem 6 vitórias, ok? Então só para deixar muito claro, a estatística que você está vendo na sua tela é de Interlagos. A equipe que mais venceu em Interlagos é a Ferrari, com 9 vitórias, chega aí como uma das favoritas para vencer nesse ano, assim como a McLaren, que tem 8 vitórias, também chega como uma das favoritas. E o motor que mais venceu é o Mercedes, com 11 vitórias. No que diz respeito ao aproveitamento da posição de largada, Interlagos é bem, vamos dizer assim, normal. O primeiro colocado no grid tem um aproveitamento de 45%, enquanto quem larga em segundo tem um aproveitamento de 32%. Depois você vai ter aí o pessoal que larga em terceiro, sexto, quinto, oitavo e tal. Então largar em primeiro ou segundo é sinônimo de brigar por vitória em Interlagos. É uma pista que tem pouco espaço até a primeira curva, então você não tem, como no México, a possibilidade de um vácuo prolongado. Tudo bem que se você sai bem do S, dá para pegar na reta oposta o adversário, mas ainda assim não é uma reta tão longa. Mas essa estatística é interessante, quem larga em primeiro ou segundo tende a vencer em Interlagos. Então qualifying é muito importante na pista brasileira. E por falar em qualifying, eu já tenho que mostrar aqui para vocês os horários. O primeiro treino livre será às 11h30 da manhã, enquanto a classificação às 15h30, tudo isso na sexta-feira, ok? É final de semana de sprint. No sábado a sprint ocorre às 11h da manhã e a classificação para a corrida principal às 15h. Já no domingo a corrida acontece às 14h, então não perca o horário para você poder assistir toda a ação de Interlagos. A previsão do tempo no momento da gravação do vídeo é de que não vai ter chuva no final de semana. É uma previsão de que para Interlagos vai estar céu nublado, mas sem chuva. Só que claro, até domingo, até sábado, as coisas podem mudar. Pode ser que a chuva que está prevista para a segunda adiante um pouquinho e vá para o domingo ou para o sábado. Então pode acontecer de chover. A gente sabe que Interlagos tem muito dessa, então não ficaria surpreso se chovesse mesmo. Antes de passar pelos dados da Pirelli, eu quero citar o seguinte. A expectativa para Interlagos é sempre muito grande, pelos fatores que citei há pouco. É uma pista que os pilotos gostam, tem possibilidades de ultrapassagens, é uma pista divertida, curtinha. Você tem também o fator clima que influencia muito. E nesse ano nós temos o agravante da disputa pelo título. A disputa que nós não vemos chegar em Interlagos aí desde 2021, finalmente pode ser um atrativo muito maior para nós, porque 34 pontos estão em jogo por causa da sprint. E a diferença do Norris para o Max Verstappen é de 47 pontos. Ou seja, num possível infortúnio do Verstappen nesse grande prêmio, o Lando Norris tem a possibilidade de descontar bastante. E por que eu estou falando de infortúnio do Max Verstappen? Pelo simples fato de que ele vai ter que largar cinco posições atrás da sua posição final no domingo, devido a troca de componentes do motor. Então, o Verstappen tem uma punição. Por outro lado, vai ter componente novo, pode recuperar essas posições. O detalhe é, a Red Bull está oscilando muito, como nós sabemos, por mais que nas últimas provas tenha sido um pouquinho mais consistente, só que no México, por exemplo, quando botou os pneus duros, o carro simplesmente não performou. Ele foi até no mesmo ritmo da Haas, nós mostramos aqui o ritmo de corrida. Então, tem tudo para ser um pacote extremamente divertido para nós nesse final de semana, com o Ferrari e McLaren podendo brigar lá na frente, pelo menos essa é a expectativa, né? A gente não tem como adivinhar o que vai acontecer, se a Ferrari realmente vai chegar forte, etc. Mas Ferrari e McLaren chegam como as favoritas, Red Bull correndo por fora com o Verstappen, e as Mercedes são uma grande incógnita, porque tem GP que vai bem, tem GP que vai mal, tem GP que vai bem de novo, a Mercedes é uma grande incógnita. Com a punição do Verstappen, possibilidade de chuva, incógnita do vencedor, campeonato em aberto tanto nos construtores quanto no de pilotos, e uma categoria que está ficando cada vez mais próxima em termos de performance, tem tudo para ser um final de semana muito divertido aqui no Brasil, e a gente espera que realmente seja, que todas as sessões de classificação, de corrida, sejam bem legais para a gente ter o entretenimento que tanto queremos. E agora sim vamos passar pelos dados da Pirelli, né? É sempre importante, esses dados são bem legais, eu gosto de trazer para vocês. A Pirelli escolheu a gama mais macia, C3, C4 e C5, para esse grande prêmio você confere no gráfico, no desenho do carrinho, que o pneu traseiro direito é o que mais sofre, principalmente em energia lateral, a pista tem uma atração mediana, um grip mediano, abrasividade baixa, evolução alta, isso é importante, é aquela evolução que o cara faz uma volta já abaixa meio segundo e tal, estresse do pneu mediano, frenagem mediana, força lateral mediana e downforce alto. Por que downforce alto? Por causa ali do miolo do circuito. Basicamente por causa disso, o S também exige um downforcezinho, mas o Brasil é uma das pistas com maiores altitudes, né? Está ali no, se não me engano, uns 700 metros mais ou menos, então você consegue tirar um pouquinho do efeito desse downforce através do ar mais rarefeito, não é que nem no México, que está a 2 mil metros, mas dá para você tirar um pouquinho. Ao lado você tem informações de cambagem e pressão, a pressão pode ser alterada pela Pirelli a qualquer momento, caso assim ela desejar. E vamos que vamos para o grande prêmio do Brasil, teremos mais informações, mais dados vindo para vocês aí nos próximos vídeos, conforme a gente for conseguindo. Qual a sua expectativa para essa corrida? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e claro, se inscrever no Ressaque Express também para ver bastante conteúdo. Um grande abraço, valeu e falou!